Fala pessoal, já pensou em entrar numa sala VIP? Hoje eu vou te mostrar 4 maneiras para você entrar nesses lounges. Vamos lá? A primeira forma é com um lounge key. Para você ter um lounge key, basicamente, você tem que ver no seu banco qual cartão de crédito possui esse benefício. Normalmente, os cartões da linha Black oferecem esse benefício e eles vão te dar o acesso à sala VIP. Alguns bancos, por exemplo, como a Caixa Econômica Federal, oferecem duas cortesias por ano para você entrar nessas salas VIPs. As demais visitas você pode pagar o valor de 32 dólares para ter acesso. Você pode levar convidados também, desde que eles paguem essa taxa de 32 dólares. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns cartões de crédito que possuem o benefício do lounge key. A segunda forma é com o Priority Pass. O Priority Pass é o maior programa de salas VIPs do mundo. São mais de 1.300 salas conveniadas. A grande vantagem do Priority Pass é que você não precisa estar viajando de primeira classe ou executiva. Seja qual for sua classe econômica, você vai ter acesso aos lounges se você tiver o cartãozinho do Priority Pass. Esse cartão pode estar vinculado a algum banco, como o do lounge key, ao cartão de crédito. Mas aqui no Brasil, praticamente todos os bancos não possuem mais esse convênio. Eu vou deixar aqui na descrição os bancos que possuem esse convênio ainda. Mas você pode comprar o plano do Priority Pass. E aí são três planos que eles possuem. O básico, o intermediário e o top de todos lá, que te dá acesso ilimitados às salas VIPs. E na minha opinião é o melhor. Porque aí você pode entrar em mais de uma sala VIP por viagem. É muito bom. No plano básico, você vai pagar uma anuidade. Ela custa aí na faixa de 100 dólares. E se tiver algum desconto, eu vou deixar um link aqui na descrição. Porque às vezes eles dão descontos aí de 25, 30% para você aderir ao plano. E aí com o plano básico, você pode ir na sala VIP pagar para fazer a visita individual. Normalmente eles cobram na faixa de 32 dólares por visita, beleza? A terceira opção é o Lounge Club. O Lounge Club é basicamente a mesma coisa que o Lounge Key. Normalmente vinculado a algum banco e cartão de crédito que oferece o benefício. Aqui no Brasil, são bem poucos os bancos que oferecem esse benefício. Normalmente lá na Europa tem muito banco e cartão que tem o Lounge Club vinculado. Mas basicamente funciona da mesma forma que o Lounge Key. Por último, a gente vai ter o Dragon Pass. Ele é basicamente a mesma coisa que o Priority Pass. Você pode aderir aos planos. São três planos também. Com a vantagem que o Dragon Pass tem alguns benefícios extras além das salas VIPs. como os descontos em traslados, restaurantes, entre outras coisas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns dos benefícios do Dragon Pass. Aqui no Brasil, o Dragon Pass está chegando com tudo. Ele é uma empresa lá da Ásia e agora eles estão chegando no Brasil. E alguns cartões e alguns bancos já estão começando a vincular esse benefício nos cartões de crédito. O Visa, por exemplo, está vinculando em alguns bancos no cartão Platinum. O que é muito bom, porque a maioria desses benefícios de sala VIP, Lounge Key, Priority Pass, são vinculados aos cartões Black. Então é uma oportunidade de quem tem cartão Platinum ter acesso a um plano desse. Aí vai variar de acordo com as regras do seu banco. E eu sugiro que você vá no seu banco ou entre no site para consultar qual cartão que oferece esse tipo de benefício. Eu vou deixar algumas sugestões aqui na descrição do vídeo. E o que você achou dessas dicas? Você já possui algum plano desse para a hora de pés ou algum convênio com o cartão de crédito que você utiliza? Comenta aqui embaixo e fala para mim qual que é o seu preferido. Ou qual que você desses quatro achou mais interessante. Se você gostou dessa dica e quer saber mais sobre salas VIP, aeroportos, dicas de viagem, inscreva-se aqui no canal que eu estou sempre dando as melhores dicas, beleza? A gente se vê no próximo aeroporto e no próximo destino.